Quem abre as portas de casa é a família Colseiro? Vamos conhecer a história do amor à primeira vista do casal Lucas e Rita, a presença Guti Guti dos netos e a devoção à Nossa Senhora. Você é o meu convidado para juntos visitarmos a casa que fica na cidade de Aparecida. O Bem-vindo em Minha Casa hoje visita uma mulher muito especial que ajuda muito o Bem-vindo Romero no bazar e é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, que tem uma história linda para nos contar junto com o seu esposo e junto com a sua família. A gente já chegou... Ô, seu Lucas! Ô, da Rita! Já estava esperando nós, né? Ah, tinha certeza disso. Mineiro não atrasa, não perde o trem, então por isso que eu não atrasei, viu? Dá licença. Ah, coisa boa. Que alegria, José! Obrigado, viu? Olha que alegria, revê-lo! Revê-lo, toda nossa. Dá licença, seu Lucas, tudo bem? Dá licença, viu? Vamos nós! Vamos chegar. Oi, criançada! Miguel, boa noite! Dá mão pro tio? Dá mão pro tio aí, filho! Isso! Dá mão, vamos lá! Rita é conhecida da produção do programa Bem-vindo Romero. Ela nos ajuda voluntariamente na separação dos materiais que os devotos doam para o bazar. A comadre é boa de artesanato, viu? Entre os dons está o desenho. A Rita é casada com o Lucas. E como frutos dessa união, nasceram dois filhos. O Fernando e a Fabiana. Eles são casados e já deram três netinhos para os pais. Maria Clara e o Pedro, filhos da Fabiana. E o Miguel, do papai Fernando. Os filhos da Rita e do Lucas moram em outras cidades. Então, quando estão reunidos na casa dos pais, é só alegria e muita brincadeira com a criançada. E o bate-papo aqui é com o casal 37 anos de vida matrimonial, com essa criançada linda, com os filhos que você já está conhecendo aí nessa visita especial. A dona Rita já é de casa, né? Já participa com a gente, já ajuda muito. Bem-vindo o Romero. Está aqui o esposo do seu Lucas para a nossa conversa especial. Agora eu queria entender como que vocês se conheceram. Como que foi essa história bonita, dona Rita? Eu fui no banco, que eu ia trabalhar no banco francês antigo. Banco francês, vou falar propaganda. Banco francês e brasileiro, que não existe mais. Eu fui trabalhar. Ele já trabalhava há muito tempo. Trabalhou em Guaratinguetá e veio para Aparecida, porque fechou de Guará. Então, no dia que eu cheguei lá, dei uma olhadinha, vi um cara diferente e comecei a trabalhar. Trabalhei quatro anos, nos conhecemos, namoramos no banco, casamos no banco, só que eu tive que sair. Porque ele ia ser meu chefe, com certeza, e para trabalhar junto com o marido não dava certo. Eu era caixa no banco. Então, trabalhei quatro anos junto com ele. Foi assim, gostoso. Está vendo aquele amor à primeira vista? Primeira vista. Que maravilha. Agora, muito interessante a história do seu Lucas, porque o seu crescimento no banco foi muito interessante. Foi muita providência de Deus, não é, seu Lucas? Isso aí foi uma bênção de Deus e Nossa Senhora, que eu comecei desde Guaratinguetá, quando era guarda mirim. E daí surgiu uma oportunidade para ficar no banco, o gerente lá brigou por isso, convenceu a diretoria. E eu entrei, eu entrei sendo o único menor das agências do banco no país, né? E depois dali, só com aposentadoria. A vida toda, conhecendo o Brasil todo aí, pela força da gente também, de se interessar, estudar, correr atrás aí, para ganhar as promoções também. Com as transferências solicitadas pela empresa, a família precisou mudar de cidades muitas vezes. Viveram em Londrina, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, na Bahia, em outros lugares. E a última foi em Recife, Pernambuco. Em uma dessas transferências, os filhos, já crescidos, não toparam mais a ideia de mudar com os pais. E foram morar com os avós, em Aparecida. Cidade que finalmente o casal voltou a residir, depois de muitos anos longe. A casa deles tem uma vista privilegiada. Da sacada, olham para o maior santuário mariano do mundo, a casa da mãe Aparecida. E todos os dias, o casal sai para caminhar no Santuário Nacional. E foi durante uma dessas caminhadas, que o Lucas e a Rita decidiram entrar para a família Campanha dos Devotos. Porque todo santo dia tem que passar na mãe. Se não passar na mãe, para o Lucas nem para mim não está bom. Então a gente vai, dá a volta, entra lá na Nossa Senhora, passa lá, reza e vem embora. Daí o Lucas falou assim, puxa vida, a gente passa toda hora aqui, caminha aqui. Então nós temos que ajudar também. Vamos entrar para a Campanha dos Devotos? Vamos. Daí nós começamos. Só que a minha mãe já fazia parte da Campanha dos Devotos, foi uma das primeiras. Daí nós começamos também a contribuir. E a gente fica, vem a revista, a gente lê. Eu gosto das receitas, porque eu adoro cozinhar. Sim, bom, a revista já apareceu, traz toda essa riqueza. Traz muita coisa. Depois ainda tem o Devotos Miris também, né? A criançada. A criançada recebe as revistinhas, tá aqui. Então eu gosto das revistinhas, para pintar, não sabem ler, mas a gente conta historinha. E aqui com a caçula, a Fabiana, e ela vai voltar ao quarto onde ela morava. Parece que tem até uns brinquedos, umas bonecas dela ainda. A gente vai conversar um pouquinho com ela aqui e a gente vai conhecer um pouquinho da sua história também, né? Fabiana, até os pais estavam dizendo que vocês viajaram muito, mudaram muito. Como que era essa experiência de ter que, às vezes, sair de perto de quem vocês estavam acostumados a viver, amigos, família, enfim? A parte de cultura, de conhecimento era bacana, mas assim, como a gente era criança, então era triste, né? Porque você fazia vários amiguinhos, aí mudavam. Aí novos amiguinhos, mudavam. Então, assim, sempre ficava um pedacinho da gente em cada lugar, né? Essa parte era triste. Mas aí quando voltaram para a Aparecida, foi uma alegria que só, né? É, porque daí tem a família inteira, os primos, né? Na infância também, as crianças. Então, foi bem bacana voltar. Como que, assim, a fé dos seus pais, né? Esse amor por Nossa Senhora Aparecida ajuda você também a viver a sua fé, a sua experiência com Nossa Senhora? Não, com certeza. Esse exemplo a gente tem desde que nasceu, né? Então, assim, eles sempre rezam, a gente sempre reza. Eles sempre visitam, a gente sempre visita. Agora a gente está morando em Jundiaí, outra cidade, mas sempre que dá, a gente vem, vai lá ver Nossa Senhora. Tem ela em casa também. Tem até umas pequenininhas que a gente deixa no quarto das crianças. Quando eu fui ter os meus dois pais, eu levei também a imagem, que é uma devoção muito forte. O Fernando é professor de Educação Física, dá aula na APAI, de uma cidade vizinha de Aparecida. Sempre que pode, ele visita o Santuário Nacional e foi com os pais que aprendeu a ter devoção à Nossa Senhora. É gratificante, é uma bênção, né? Porque tudo que a gente faz tem um significado, um motivo, né? E estando aqui perto da casa da mãe, parece que todo dia a gente acorda já meio revigorado. Porque tendo ela dentro do nosso coração, sempre nos dá força para poder trabalhar, poder cuidar da família. E é muito importante, muito gratificante estar perto da mãe aqui mesmo. E a gente agradece essa família linda que nos recebeu, que contou muitas das suas histórias. A gente agradece ainda mais pela devoção que eles têm para com a Virgem e Mãe Aparecida. Muito obrigado, seu Lucas, o Narita, Deus nos pague. E tem uma lembrancinha do Bem-vindo Romero. A senhora já não esquece mesmo de nós, faz parte da nossa família, mas aqui é para não esquecer, tá bom? Nunca mais da gente. Está aí uma lembrancinha especial do nosso programa. Obrigado, viu? Ai, que coisa linda! Tchau, tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri